A CIDADE NO BRASIL A gente tá em 1991. É depois de Cristo. Nós temos que aproveitar essa chance e impedir que a sua vida seja algo miserável. Você tá me pedindo pra eu desistir dela? Não. Eu tô te dizendo o jeito de ficar com ela. Eu não quero saber de nada. Helena vai te humilhar essa noite. Eu não posso tornar um zero como você. Vamos voar, Fran? Que porra é essa, cara? O que foi escondido é o que se escondeu. Você voltou no ponto. Você encheu ele. Que tal? Que você queria roubar isso dele. Eu queria evitar tudo que vem depois. Eu vou ter que ficar sem te ver, fingindo que eu não sei o que eu sei. Eu vi no futuro. E eu tenho como provar. Olha pra mim. Me diz quem eu sou. Papai. 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 分 A cake? Mesmo 10.